Então, tá preparado? Pode ir? Uhum. Ai, que pior que não tem espada aqui, né? O cara tá voando, né? Tá. 3, 2, 1... Ô, pera, 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 pera. A gente play on na área e bem-vindos a mais um dia de aventura em Minecraft. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Não, calma aí, tem alguma coisa errada. Cadê você, calma aí? É tanto, Steve. Eu tô aqui, cara, eu tô aqui. É, escolha um lado aí. Aqui tá bom. 3, 2... A gente play on na área e bem-vindos a mais um dia de aventura em Minecraft. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. E dessa vez eu vim num servidor um pouco diferente. É Hide and Seek que eu vou jogar. Tá escrito aí no título do vídeo, como vocês viram. E eu tô com o... Brother, Rousey. Se apresenta aí. Oi. Ah, não. Opa. Eu errei. Cadê tocando? É aqui, é aqui. Tô aqui. Para do meu lado, para do meu lado. Ah, tá. Oi. Né, pessoal? Beleza? O que que ele fala é Rousey Fuei. Eu tô abusando um pouquinho dele, pessoal. Tipo, vocês viram. Ele já apareceu no episódio de segundo e agora nesse. Eu acho que é de quarto ou de sexta. Eu não tenho certeza ainda. Mas acho que é de quarto. E então, tipo assim. Eu resolvi testar esse servidor. Que ele é original e pirata. Aí dá pra até deixar aí pra vocês o IP. É IP? É IP, né? Uhum. Ô, ô, ô. Para com isso aí, mano. Que isso, que isso. Palhaçada, hein? Deixa eu... Agora eu botei a câmera aqui normal, tá? Eu tô te olhando. Então, daí esse servidor é pirata e original. E eu vou deixar aí o IP dele. Eu conheci ele através do Manutim. Eu vou deixar até o link do vídeo. Que ele tá explicando melhor sobre todo o servidor. Aí quem tiver mais curiosidade. E quiser saber como é que funciona melhor. Só conferir no vídeo dele. Então, vamos lá no Raiden Seek, Rousf? Bora. Demorou. Vamos lá. Bora que dessa vez eu ganho e você perde, cara. Não, não, não. Ah, é tipo eu e o Rousf. A gente chegou a testar alguns servidores antes. E a gente não teve muito sucesso. Né? É, é. Meio zoado. Vamos pegar. Aqui, ó. Esse último aqui. Tá aberto. Qual? Esse 17 barra 24. Ah, não. Você tá aí. Eu já entrei. É o 4, né? É o 4, é o 4. É isso aí. Eu tava tentando. É, aqui eu tô te vendo. Demorou. Tem alguns servidores que a gente passou aí, o Rousf e passamos, que era tipo pirata e original, só que é o dolo. Só que, tipo, era bem zoadinho e sei lá, não curtimos muito não. Esse daqui eu achei mais próximo do original mesmo e por isso que a gente decidiu ficar por aqui mesmo. Cadê o Rousf e eu perdi? Tem muito Steve? Tá quieto, tá quieto. Aqui, aqui, aqui. Foi, Val. Deixa eu tirar as coisas da minha. Val, 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 Val. Aconteceu? Apareceu pra mim. INV extra. Que isso? Não sei. Ó, quando eu clico em você, dá INV extra. Daí aparece, ó. Quem te bater fica lento, custo 10. Ah, tá. Você pode pegar isso aí, só que você tem que gastar esses pontos que você tem. Que é... O nome dos pontos é... Maníacs. Cadê meus maníacs? Quando você sair daqui do jogo, ele aparece ali onde tá contando... Tendo a contagem regressiva do jogo. Sim, sim. Só que como a gente tá em jogo, não dá pra ver eles, entendeu? Olha só o agente com esses olhos aí entre os óculos. É, a galera não pode ver, só você. Quando eu olho pra baixo, dá a impressão que eu tô te encarando, né? Por cima dos meus óculos escuros. Tipo, eu vou te matar. Eu tô de olho em você. Mas tá ligado que eu sou o Steve, cara? Eu sou irmão do Herobrine, então... Falou, tchau. Meio impossível. Tchau. Fica quieto, não quero mais papo. Deixa eu ficar aqui atrás dessa placa aqui. Vou ativar a torre de comandos. Dois segundos, vai começar. Se prepara. Dois segundos, vai começar. Ah, meu Deus do céu. Eu posso falar que bloco eu sou ou não? Ah, se quiser, eu sou uma bigorna. Eu sou... Nossa, cara, eu sou uma cerca. Só que eu pareço uma vaca com uma cerca na cabeça, mano. Parece que eu tenho chifre, velho. Muito esquisito, mano. Caraca, vamos achar um lugar aqui pra nós se esconder, então. Ah, você, né? Cada um por si aqui, mano. É, eu juro eu te matar, cara. Infelizmente. Aqui, nossa, esse lugar é perfeito, cara. Caraca, eu achei um lugar ótimo também. Você era uma cerca? Uhum. Tem certeza? Você não é tipo uma madeira diferente? Não, eu sou uma cerca. Uma cerca? Você tá perto de um cogumelo? Ei. Não, tem vários cogumelos aqui. Calma aí, né? Tem várias cercas também. Cadê você? Não, eu não sei. Você não é uma Rick Bench? Não, eu sou uma bigorna. Ah, tá. Mas, cara, eu não consigo ficar sólido. Mentira, a bigorna já é do leão. Não pode falar bigorna, eu sou... Ai, caraca. Não, não. Ah, me pegaram. Ai, ai, me pegou também. Sai, sai, sai. Ai, cara. Você devia estar perto de mim. Eu dei uma espadada no cara que ele voou longe, velho. Não sei como. É que a sua espada é encantada. Ele tá com uma espada de diamante, velho. Não conseguiu me pegar, o otário. Já era, não me pega, safado. Você fugiu ou você tá no mesmo lugar? Agora eu tô fugindo. Ah, ele me matou, desgraçado. Eu vou lá onde você começa pra gente continuar junto esse episódio. Não, agora eu vou roxar, velho. Vamos roxar. Ou não. Tá. Eu vou te esperar aqui onde começa. Quando você entrar aqui... Ah, achei, achei já. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós. Agora a gente vai matar geral de raiva. Ali, ó. Tô vendo ali uma bigorna. Corre, corre. Vai por um lado e eu vou pelo outro. Vamos fechar ela. Mata. Cara, não conseguiu me bater nela. Por quê? Cadê você? Eu tô aqui, ó. Traz. A bigorna não ficou por aqui no meio da... Aqui. Já mata, mata, mata. Ajuda. Help. Mata, mata. Matou? Matou. Matei. É. Acho que matei. Acho que matei. Não sei. Não, matou, matou. Tá, vamos ver se não tem nada pra cá, ó. Não, parece que aqui não tem nada. Não. Bate nos baús aí, por garantia. Uhum. Deixa eu colocar som do jogo. Eu tirei o som do jogo e acabei esquecendo de voltar. Aí, voltei. No meio das melancia, vamos ver. Não, tem gente aí já. Vamos dar uma olhada em outro lugar. Ah, tá, beleza. Pra cá, vamos pra cá. Aqui, aqui, aqui. Pega o vaso. Onde, onde? Passou aqui a... Corre. Ah, eu enrosquei em tudo. Peraí que eu... Ah, eu enrosquei também agora. Eu perdi o vaso de vista. Ai, caramba. Pra onde que ele foi? Acho que ele entrou nessa casa. Será, mano? Tem gente nessa casa. Onde? Caraca, me bateram. Aqui é a madeira, é a madeira. Matou. Matou. O que matou? Susto. Sei lá. Acho que foi você. Quero ver. É, aqui não mostrou nada. Cara, nós estamos roxando geral hoje. Vamos embora. Vamos aqui. Tenho certeza que tem alguém aqui dentro. Aqui. Mal. Por acaso, te acerta se eu tacar a espada? Aham. Mata você. Eu te ac... Cadê o cara? Está aí em cima. Sai daí. Estou vendo. Deixa eu ver. Cara, deve estar cheio de gente aqui. Matou, matou, matou. Matou? Você matou ele? Tem mais um. Tem mais um, cara. Que isso? É o que? Eu não sei o que é. Aquela... Aquele vaso aqui, ó, velho. Logo está lá em cima. Caraca. Matei, matei, matei. Caraca, eu não tinha visto ele. Cara. Pegamos os dois aqui. Deu massa. Eles tentaram matar a gente. Tem medo de alguém aqui. Mais um, cara. Caraca, velho. Aí, ó. Pega aí. Aqui, a bigorna, a bigorna, a bigorna. Matamos. Caraca. Caraca, mano. Aí sim, hein. Mas é muito matador. Ou você quer ficar esperando mais gente entrar aí? Sei que sabe, velho. Vamos olhar naquela porta ali. Aquela porta estava fechada. Tá, beleza. Bora. Nossa, mas é gigantesco isso aqui. Tá, a gente tem dois minutos ainda para achar alguém. Beleza. Não tem ninguém. Não tem nada, velho. Aqui? Não. A não ser que um vidro entrou aqui, mas acho que não. Caraca. Ah, tem pedra aqui. Tem muita pedra. Ah, você tá aqui comigo? Cadê você? Eu tô atrás de você. Nossa, a gente viu. Dá uma olhada aqui. Vê se você acha alguma coisa andando. Sempre tem alguém desesperado andando. Beleza. Nada, né? Nada, cara. Vamos lá ver aquele feno lá. Tem muito feno junto. Onde? Ah. Vixe, não consigo passar. Pera aí. Você tem que esquecer. Não pode esquecer que eu sou ruim no parkour, mano. Ah, eu tô bem. Muito bom. É algumas práticas que eu tive. É, eu vi alguns vídeos aí, né? Ajudou um pouco, mas não muito. Tá, tem mais feno aqui. Não... Mata o desgraçado! Caraca, quanto boa. Caraca. Tem um maluco seguindo a gente. É, eu reparei. Opa, tem uma porta aberta aqui, mas acho que quem tava aqui já morreu. Segue o teu caminho, meu jovem. Caraca, mano. Ah, veio. Oi? Eu fui tentar pular aqui pelo feno. Pro lado. Aqui, ó. 20 segundos. Então, falta quantos? Falta seis só. Ah, a gente vai perder. Sério? Eu vi alguém passando aqui. Tive a impressão. Não conseguiu passar, mano. Não conseguiu passar. Nem pulando, correndo, nada. Dá a volta lá atrás. Peraí que eu vou conseguir agora. Consegui. Ali tá o agente. O quê? Tem ninguém pra cá? Cara, foi muito engraçado eu de cerca, mano. Acabou, perdemos. Acabou, perdemos. Vamos ver. Vamos pro próximo. Vamos no próximo. Bora. Caraca, vê se acha um... Vip, vip, 23. Caraca, tem muita gente aqui. Onde que a gente vai? Abriu um aqui no final. Entra nele. O quatro. Que massa, só você que não é, Steve. Mano, eu gostei desse servidor. Sério, ele é muito bom. E o bom é que esse servidor é brasileiro. Sim, tem bastante gente que joga, né, cara? Aham. Divulgar em massa. Saber, saber, saber. Vamos filmar nós aqui. A gente playou na área em cima do bloco. Olha o Island Mania ali. Caraca, será que tem que comer no parkour pra lá, não? Ô, sai do meio aí, mano. O quê? Tá me estranhando? Ah, cara, é que você tá no topo, entendeu? Eu quero chegar ao topo também. Não, pode ficar com o topo, mano. Nem... Pode ficar aí. Sossegado. Yeah. I'm first. I'm first. I'm the power. Não, I'm the power, não. I have the power. I am first. Ah, e se alguém quiser entrar aqui pra jogar comigo e com o Rousseff, só... Sei lá, a gente pode escrever no Twitter quando a gente for entrar de novo? Sim, sim, podemos falar lá no Twitter. Ou deixa nos comentários aí, sei lá, da gente marca com a galera. É, e os comentários tá foda, cara, esses comentários do YouTube, mano. Ah, depois dessa atualização, por causa do Google+, ficou muito zicado. Uhum. Tá parecendo que o Matrix invadiu os comentários do YouTube. Fica cheio daqueles bagulhinhos estranhos lá. É. Ó o teto. Ah, vamos quando começar a gente volta melhor, pra não perdermos muito tempo. Então beleza, pode ser. Cinco. Quatro. Três. Três. Dois. Um. Aí, começou, começou. Cadê o PC? Vamos morar. Uh, sou diamante. Uh, sou diamante. Uh. Você é diamante. Uh. O que que é? Você, você é um bloco. Corra e se esconda. Ah, vá. É mesmo. Como é que eu faço pra me esconder? Tipo, esse aqui não tem que esperar pra mim ficar sólido? Me solidificar? Não, você tem que esperar pra ficar sólido, por quê? Pronto. Quatro segundos, não vai dar tempo de eu me esconder, ferrou. Ai, não é possível se solidificar aqui. Ai, meu Deus. Corre. Corre, desgraçado, corre. Corre. Vamos solidificar aqui, então. Vamos ver. Quatro. Cinco. Quatro. Três. Dois. Quatro. Um. Três. Mano, eu fui muito burro. Lá no início, dava pra mim ficar de boa. Agora não vai ter como eu chegar lá, mas... Caraca. Eu também ia estar pensando em ficar lá no início, só que eu não consegui porque já tinha alguém lá. Nossa, tipo, eu tô parecendo com chifrinhos. Você tá de cerca agora? Eu tô. É, parece que tem chifre, né? Aham, eu não devia ter falado que eu era uma cerca. Por quê? Porque se você for pego, você vai saber que eu sou uma cerca. É, eu vou te achar e vou matar você e ser desgraçado. Eu sei que você é um bloco de diamante. Eita. Não, não é bem um bloco de diamante, né? Tá ligado aquele diamante que fica um vidro ao redor dele? Que emite luz, eu sei. Isso, eu sou aquele lá. Aqui onde eu tô tem um monte, você deveria ter vindo pra cá. Mas será que eu não tô aqui? É, é verdade. Pode ser que você esteja aqui. Não tem um cara lá perto numa porta de vidro lá? Não, você não tá aqui. Quer dizer, eu não sei, né? Eu não posso estar com a visão diferente da sua, mas eu não tô vendo nada disso. Ah, acho que ele me viu. Ele me viu. Ah, ele tá vindo. Ah, ele tá vindo, desgraçado. Sai, sai de mim. Usei a espada pra morrer. Desgraçado. Ele veio, ele me olhou, né? Cadê uma parada assim? E pá, pá, pá. Ah, você devia ter vindo aqui. Quer dizer, agora eu não posso mais falar onde que eu tô, né? Mas tudo bem. Nem onze. Cara, eu tô matando uma galera que... Não, na verdade eu não tô matando. Tô procurando. Caraca, mano. Não, legal que os cachorros aqui começaram a latir. É o doideiro em todo mundo agora. Escutei. Meu Deus, tem... Não, pensei que ia entrar aqui, gente. Aqui, achei um correndo. Abóbora. Corre, mata a abóbora. Mata a abóbora. Eu vou matar a abóbora. Uh, 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 uh. É estranho esse barulho? Mata. Mota. Mas que coisa, não morre, velho. Que cara persistente que não morre. Você tá atrás da abóbora? Matei, aham. Caraca, eu nem sabia que tinha abóbora aqui. Acho que você me viu, né? Ai, 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 ai. Cadê o agente aqui? Cadê o agente? Cadê o agente aqui? Você tá longe pra caramba de mim, mano. Mas você tá me vendo? Você sumiu da minha vista. Cadê? Eu vou em busca do agente, cara. Esse é o meu objetivo principal agora. Em busca do agente. Cadê o agente? LOL, velho. Nossa, dá pra mim comprar uns poderes muito loucos aqui, velho. Olha a hora que você pensa em comprar. LOL, nem sabia disso. Depois eu vou dar uma olhada. Sério? Tipo, tem uns botãozinhos que você clica lá. Caraca, velho. Tem muita gente andando por aqui. Cadê o agente, mano? Não sei. Você tá me vendo? Não. Você sumiu da minha vista. Que desgraçado. Ah, ah, bati em alguém. Ah, não. Não. Saiu correndo. Saiu correndo. Não sei quem que é, mas tá de coisa. Mata, mata o desgraçado. Mata, mata. Vou pegar. Mano, tipo, eu tô num lugar muito óbvio. E, tipo, ninguém me achou ainda. Matei. Matei. Você matou a Lec Truta? Não sei, matei alguém. Foi ela. E esse aqui? O que que é isso? Uh, uh. Só vi que ele... Deu um gritinho a hora que eu passei batendo, assim, tá ligado? Uh-huh. Nossa, eu sou muito bom pra esconder. Eu tô pegando as manhas legal desse jogo aqui. Legal, legal. Cara, tem que ter uma galera aqui, mano. Aqui! Achei mais um. Vai morrer, seu safado. Marreu. Cara, eu tô rushando demais, velho, hoje. Caraca, velho. Quando tiver faltando 60 segundos, eu te dou uma dica de onde eu tô. Beleza. E aí que você ou alguém vai me achar antes, né? Eu não sei. Cara, matei não sei quantos já, mano. Sabe o problema? Tem só cinco escondidos. É, tem só cinco escondidos. E cadê você, cara? Não sei, mano. Não sei, mano. Cara, cadê o agente player? Ó, só tem quatro agora. Ferrou, vou me achar antes de você. Cadê você? Me fala, me fala, me fala, me fala. Não, já era. Ah, meu Deus. Não, não. Meu Deus do céu, o cara não acredita. Cadê, cara? Não, não. Cadê, velho? Ah, me acharam. Não me acharam, não me acharam. Não acredito. Cadê o agente, velho? Passaram direto. Não, mano. Deixa eu ganhar essa, vai. Nem me acha. Não, você disse que ia me dar uma dica. Já estamos nos 40 segundos, cara. Ah, mas eu não sabia que ia ser tão desesperador assim. Me fala, me fala. Não, não vou falar, não. Você é desgraçado. Quando faltar uns 10 segundos, eu falo, você vira. Eu juro pra você que eu vou te matar um dia, cara. Que isso? Cara, cadê o cara? Tô perto de você ou não? Hã? Nem tô te vendo, mano. Nem tô te vendo. Caraca, mano. Você quer uma dica? Quero. Você tá perto de mim? Sério? Aham. Cadê? Eu vou pular na sua frente, calma aí. Pulei, pulei. Tem muita gente aqui perto. Pula que falta 3 segundos, caralho. Pulei, aqui atrás, atrás. Olha pra trás, olha pra trás. Aqui, ó. Você se bloca aqui? Aham. Como? Você disse que era uma cerca, caramba. Ué, eu sou uma cerca. Não, era um bloco de madeira. Era um bloco de madeira? Era. Depois você vai ver na gravação. Era uma cerca. Sério? Caraca. Ah, nossa. Foi muito tênis essa última. Ei, vamos encerrando por aqui, então? Beleza, então. Foi mal mentir pra você, mas você tava do meu lado o tempo todo. Caraca, mano. Eu procurando a gente. Não, eu sou muito bom pra esconder. Não, ele já me enganou no Cool Creeper no último vídeo, esse maluco, mano. Não, foi mal, desculpa. Eu não enganei, eu só omiti a verdade. É diferente. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like favorito. Se você curtiu as minhas... Desgraçado. ...habilidades de esconder da galera e principalmente do rosto, deixa o seu like favorito aí. E se você não é inscrito no canal e curtiu o vídeo, se inscreva pra acompanhar os próximos. Se inscreve aí que aqui é muito fera, cara. Que o canal dele aqui é muito louco. É isso aí. E se você não conhece o canal do Rostov, passa lá. Vai estar aí na descrição do vídeo o canal dele. É doidão. Curto muito. E apresenta aí também pra galera que não conhece, se você quiser, claro. Pô, meu canal é de jogos variados. Gravo Minecraft também e gravo de tudo um pouco, cara. Assim, eu falo sobre informações de jogos. E é isso aí. Se quiser dar uma passada lá, ô, valeu aí. E também quero agradecer a gente por você ter deixado eu vir aqui e quero gravar com você, irmão. Não, que isso. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Mas é isso aí, então. Vambora, vambora. Mais alguma coisa a lembrar? Vambora. Então demorou. Vambora. Então, galera, a gente vai indo nessa. Então, até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Olha quantos tive. Partiu. Caraca, você pulou junto comigo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto